Um homem foi preso após causar acidente, embriagado em três corações. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista disse que estava voltando de um evento musical no parque de exposições de Varginha. E ao passar pela curva, perdeu o controle da direção. O carro rodou na pista e atingiu a direção contrária. Apesar do susto, não teve feridos. O motorista fez o teste do bafômetro e constatou a presença de álcool. Ele foi preso e o carro apreendido. Dois carros bateram no cruzamento no bairro Bom Pastor, em Varginha. Segundo a Guarda Civil Municipal, um dos veículos não respeitou a sinalização. Não houve feridos. A PM foi acionada para o registro da ocorrência. O motociclista saiu da pista na MGC 491, em Varginha. A moto, segundo a polícia militar rodoviária, estava sem placa. O condutor aparentava estar embriagado. Ao fazer o teste do bafômetro, foi constatado que o homem bebeu. A moto foi apreendida, assim como a CNH do homem. Ele foi levado para a delegacia. O motociclista ficou ferido após o acidente com o carro em Lavras. A batida aconteceu em cruzamento. O homem de 34 anos foi levado ao hospital. O motorista do carro não se feriu. Outro motociclista também ficou ferido em Goxupé. O homem de 26 anos foi socorrido e levado ao hospital. A PM esteve no local e fez o registro da ocorrência. Muito bem, então você vai.